Sítio Mar de Mel Para realizações de festas, como casamentos, aniversários, confraternizações e eventos. O Sítio Mar de Mel possui uma estrutura de excelente qualidade, seguindo os padrões de segurança e acessibilidade. Um local de fácil acesso às rodovias. Um evento especial, merece um lugar onde você tem a beleza natural do ambiente, e o conforto e segurança para receber você e seus convidados. Sua festa será inesquecível. Um dia para ficar registrado na sua história de vida. Venha fazer sua festa, aqui no Sítio Mar de Mel. Agende sua visita e conheça nosso espaço. Será um prazer ter você e seus convidados conosco. Obrigada por sua atenção. Agora continue conhecendo nosso espaço. O Sítio Mar de Mel. 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 O Sítio Mar de Mel.